Oi amigo, sei que você não gosta de viajar e que achas que não existe nenhum lugar mais bonito que o Brasil. A minha família está segura aqui, o ambiente é relaxado, a cidade é linda, as ruas e praças expressam caráter, o orgulho é a energia da vida. A cada passo encontro pessoas simpáticas hospitaleiras, assim como em casa que também comemos bem. O vinho está entre os melhores do mundo, até o melhor chefe de cozinha irá atendê-lo pessoalmente e ainda tocar violão. A natureza é maravilhosa, nós passamos muito tempo ao ar livre com as crianças. Aqui fazemos muitos esportes e somos ativos. Assim como no Brasil, também em Maribor o futebol é uma paixão. Me deu tantas emoções, amigos e assim como em casa. Sim, este é o meu Maribor. Até breve. Venha conhecer você também. Nos vemos amigo. Tchau. 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 Tchau.